Oi, gente, meu nome é Amanda e eu tenho 5 anos e deixa muito like e eu ando de bicicleta. Aí, gente, a Amanda tá andando de bicicleta, gente. Oi, gente. Hoje, gente, sabe quem aprendeu a andar de bicicleta? Minha irmã, Érica. Então, ela é muito legal. Ela já tá feliz hoje. Gente, ela é muito boa em andar, gente. A gente tirou a outra parte da roda pra ela saber e tá levantando. Agora, ela aprendeu a andar sem rodinha. Oi, gente, fica em pé. Deixa eu mostrar pra vocês mais perto. Olha aí, gente, fica longe quando ela anda. Vai, Amanda, continua. E, gente, meus amores, dá beijo caminho pra Tetel, porque hoje a gente tá muito feliz. E, gente, todos que estão vendo esse vídeo, eu mando um beijo muito grande, gente. E eu quero falar que eu sou muito fã do Kids Pool. E minha irmã fica andando também na bicicleta. E também... Gente, também eu sei direitinho andar. Minha irmã ficou assim. Gente, ela tá gostando. Agora vai descansar, tá, gente? Então, agora, gente, eu mando um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.